Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, não é o vídeo que vocês estavam esperando que eu prometi Contando um pouco da minha trajetória E galera, esses vídeos já estão gravados Mas eu estou em Jacarezinho, improvisando com o meu celular E a internet que eu estou é bem ruim E aí, contando um pouco da minha trajetória, sabe o que que saiu? Três vídeos de 20 minutos Galera, vocês vão ter que estourar muita pipoca E ter muita paciência para assistir 60 minutos de falatório Tá ligado? Eu falando e explicando toda a minha trajetória até lançar o meu ProModel Mas é isso galera, eu estou em Jacarezinho, no interior do Paraná, no norte do Paraná E aqui normalmente já é uma cidade bem isolada E a prefeitura começou a liberar alguns lugares Liberou inclusive o comércio Com várias restrições, claro Mas está começando a liberar os lugares E aí, eu estou com o meu patins de street E todos sabem que eu estou fazendo fisioterapia Que eu tenho um problema na coluna Só que eu vou voltar a patinar agora Na mini ramp Aqui tem uma mini ramp perfeita E aí eu vou voltar pouco a pouco na mini ramp Para praticar as manobras E ir sentindo a minha evolução da fisioterapia Eu já estou liberado pelo fisioterapeuta Para fazer manobras e tudo mais Mas eu mesmo vou pegar leve nesses primeiros dias Eu vou patinar só em mini ramp Eu vou estar postando alguns vídeos no meu Instagram Não deixe de me seguir Arroba Felipe Zamba Não deixe de me seguir no Instagram E é isso galera Aqui a pista completamente isolada Eu tenho álcool em gel ali no carro Eu estou fazendo tudo o que é o certo a fazer Todas as medidas Se aparecer alguém, manter distância Entendeu? Tudo, tudo Eu estou fazendo tudo certo E é isso Cara, eu estou em um lugar completamente isolado Tipo, é um baita privilégio E eu estou com o meu patins de street E aí eu vou testar minha coluna E vou voltar a patinar De pouquinho em pouquinho na mini ramp Beleza? E claro que eu vou estar dando um jeito De encontrar uma forma De subir os três vídeos Da minha trajetória Até a conquista do meu promodel Na patinação Fechou? Completamente isolado Olha que pista linda Mas hoje eu vou andar só na mini ramp E testar minha coluna Eu, meu carro E tudo mais Fechou? Vou aquecer agora Porque eu tenho alguns procedimentos Para fazer Antes de patinar É... Da fisioterapia Então Vamos que vamos Isso aqui, ó Isso aqui Que faz A minha coluna Parar de doer Exercício com isso aqui, ó E aí Eu tenho que aquecer Uns 15, 20 minutos Com exercícios assim Para poder patinar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Prometer E aí Tá O que faz né Vamos lá E aí Pô, tava saindo Todas as básicas de primeira Claro que mini ramp eu não forço a coluna Mini ramp eu ando há muitos anos Então, tipo, tava saindo tudo fácil Aí dei top porno com o pé esquerdo Olha o top porno com o pé esquerdo Aí dei top porno com o pé direito Fui dar o top porno com o pé direito Errei, tá ligado? Mas eu tô me sentindo bem, não tô sentindo dor Então eu vou seguir andando aqui Na mini E voltar pouco a pouco Pra esse rolê de street E é nóis, segue no vídeo E aí E aí Errei a Lepfish Mas cara Zero dor na coluna Cara, eu tô muito feliz Vou andar mais um pouquinho na mini ramp E depois eu vou tentar fazer umas cabreiras Que eu vou postar só no meu Instagram Então eu não deixei de seguir Arroba Felipe Zamba lá no Instagram Demorou, galera? Então eu vou Mudar a câmera de lugar aqui Pra mudar um pouco o ângulo Porque não tem ninguém pra me filmar E aí vou dar mais algumas na mini ramp E aí eu já venho pra me despedir De vocês Foi um vídeo rápido Mas pra eu voltar a patinar em mini ramp É... E bater esse bate-papo com vocês Explicando porque que ainda não saiu o vídeo Da trajetória Fechou? Segue no vídeo Ah 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 E é isso galera Voltei a andar ali na mini Aí O 270 Top Soul E o 270 Top Soul Torque Esse é o de primeira E mano, essas são manobras minhas Com giro switch e pé base E aí eu lembrei de uma manobra Que eu nunca acertei Nunca acertei 3.6 Top S Com pé esquerdo, que seria o giro switch E o pé base Eu já acertei em caixote e mini ramp Com pé direito, giro base E aí você só se preocupa com pé switch Tá ligado? Aí, tentei Várias vezes E não deu certo Não deu nada certo Mas é isso galera Tô devendo pra um próximo vídeo Essa manobra É um 270 Top Est Eu vou preparar também um parque edit Nessa pista Já que ela Vive isolada Tipo É até mais fácil pra eu gravar Com o tripé parado e sozinho Logo logo eu vou soltar Um parque edit aqui Irado E não se esqueça galera A loja da Go Roller física Ela tá aberta Tá funcionando normalmente Com as suas restrições Seguindo todas as orientações Do governo Tudo certo Você pode chamar a gente no Whatsapp O Whatsapp tá bombando Chama lá a gente no Whatsapp da loja E aqui ó Essa é a nova camiseta da Mais Patins Não deixa de seguir a Mais Patins A minha marca No Instagram Quando as coisas normalizarem Por completo Eu chegar em Florianópolis Eu vou lançar A camiseta da Mais Patins E olha só Só tem 20 camisetas Então você fique ligado no Instagram Arroba Mais Patins Que aí você já garante a sua Tá ligado? Porque só tem 20 Vai vender assim ó Sacou? E é isso galera Era pra vocês terem já assistido A sequência Sobre eu falando Sobre a minha trajetória Mas eu até agora Não consegui uma internet boa Pra subir esses vídeos Então Continue ligado aqui no canal Por mais vídeos Porque como eu tô aqui Em Jacarezinho Eu tô tendo tempo De fazer bastante vídeo Então vou tentar soltar vídeo Um dia sim Um dia não E logo logo Saem esses vídeos É que foram 3 vídeos De 20 minutos Pensa E aí eu não tô conseguindo Subir eles E eu me dediquei Numas manobras agora Na mini ramp Bem boas E coloquei lá no meu Instagram Arroba Felipe Zamba Então ó Vai lá no meu Instagram Arroba Felipe Zamba E comenta No primeiro vídeo De mini ramp Que eu soltei lá Session na mini ramp Chegando em Jacarezinho Comenta que você Veio aqui do canal Manda um salve Lá pra mim Demorou? Arroba Felipe Zamba E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Até lá Tchau Tchau Tchau